Coisas simples têm a vida Pus rosas ao fogo para extrair delas A sua amor E depois beber Fugia manteiga de carité Sobre a minha pele Fiz amor por debaixo da chuva Prazer sobre as coisas e a própria Pus rosas ao fogo para extrair delas Coisas simples têm a vida Têm a vida Têm a vida Têm a vida Têm coisas Simples têm a vida 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 Têm coisas Têm a vida 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 Sempre tem a vida Tem a vida Tem a vida Tem a vida